Vamos trazer pra cantar de volta, Ricardo Souto Amor, estou aqui pra te pedir perdão Não quero magoar seu coração Eu só quero uma segunda chance Sei que às vezes você pensa em mim Vai, mete o louco, não me deixa aqui sozinho Volta pro nosso romance Oi, amor, errei, às vezes acontece A gente dá valor só depois que perde um grande amor Meu bem Para, relaxa e pensa, amor Lutei, deixei os amigos e a bebida para trás Percebe, cheguei em casa e você não estava mais Então, estou aqui, me escuta Eu não vou parar Maravilha! Maravilha! Ricardo Souto! Ricardo, obrigado Obrigado, Edelson Maravilha! 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 O que é isso?